Nós temos aqui também a Sandra Rosenberg, lá do Rio de Janeiro. Ela diz assim, o bispo, o tesouro que você tem está na estante. E isso confirma o que aconteceu comigo. Eu me converti ainda jovem, 16 anos. Seis meses depois, passei para a faculdade em outra cidade, onde conheci jovens convertidos, que me levaram, quer dizer, convertidos entre aspas, que me levaram a me decepcionar com os cristãos. Me desviei achando que todo cristão não passava de um hipócrita. E que o judaísmo era muito mais fiel. Alguns anos depois, o Senhor me levou novamente para a Igreja Universal. E eu me vi em conflito. Uma hora achava que estava pecando por crer em Jesus. E outra, pecando por não crer. devido à influência dos ensinamentos do meu pai, que é judeu. Pedi ao Senhor, Jesus, que me ajudasse. E ele me deu a direção na leitura da Bíblia. Onde foi me direcionado livro por livro. Mesclando o Velho e o Novo Testamento. Onde o Velho Testamento certificava o Novo. E não a certeza, mas a prova, a prova que Jesus era o Messias, o seu Filho amado. A promessa se cumpriu. E o mais incrível, embora eu não conhecesse a Universal, ele me deu a direção de sacrificar. Mesmo sendo de uma denominação que dizia que não era para sacrificar. Naquela mesma semana, eu fiz o meu primeiro sacrifício ao meu Deus. Alguns anos depois, ele estava me trazendo para a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a Igreja Segundo o Seu Coração, a Universal. Então, nós temos aqui esse belíssimo testemunho da Sandra também, que por conta do seu sacrifício, pôde se definir diante de Deus. Ela se definiu. E isso é que é bom. A pessoa jamais, jamais vai ter uma fé profícua, uma fé que vai trazer benefícios, se não houver uma definição dessa fé. A pessoa tem que definir a sua fé. Ela tem que definir quem é o seu Deus. E ela definiu por conta de um sacrifício que ela fez na Igreja Universal do Reino de Deus. E aí E aí E aí Obrigado.